Ai, 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 galera, beleza? Voltamos aqui com o InSoundMind. Antes desse vídeo começar, eu quero agradecer a todo mundo que vem dando os likes no vídeo aí, beleza, galera? Per, Teuzinho, Elder, Ney, Shotgun, todo mundo aí, mano. Vocês estão ajudando o canal pra caralho aí. Obrigado aí, mano. Parece que eu não posso abrir aqui. Boa, isso aqui vai pra lá, beleza. Eu parei exatamente aqui, galera, no vídeo passado. Eu não fiz mais nada. Vamos dar uma olhada aqui. Protocolo de entrega de caixa segura ou receber uma caixa segura. Leve ao centro de transporte. Coloque a caixa na esteira de transporte. Use o controle para dirigir a sala do cofre. Não mande acidentalmente nenhuma hipótese. A caixa segura a outra parte do edifício, pois isso pode resultar no seu desligamento. Cada caixa segura contém material de propriedade sensível. Defenda com sua vida, se necessário. Meu Deus do céu, vou ter que defender com a minha vida, então. Tá, beleza. Se eu ativar tudo isso, a caixa deve seguir o caminho correto, não é? Olha ele ali, mano. O cara foi pro lado certo. Nossa, ele tá pra lá. Será que eu fiz o certo? Será que a caixa tá indo pro lado certo? Eu não quero lutar com ele. Sai, 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 sai. Ah, eu acho que aquela caixa ali, ela subiu, então eu tenho que ativar a outra. Ou não? Não, droga. Pra onde é que foi parar a caixa, mano? Tipo assim Tá cá Opa Ah, ela tá aqui A caixa tá fazendo o caminho Ela tá fazendo o caminho certo Beleza, a caixa tá indo Nossa, ele tá aqui desse lado Vai cair aqui Vai vir pra lá Nossa, vai pra lá A caixa vai pra lá Beleza, ele passou, nem viu Ele vai dar a volta Boa, a caixa tá indo Nossa, ele tá pegando fogo, mano Tá pegando fogo o bicho Beleza, a caixa tá dando a volta Oi, caralho Tá, eu tenho dúvidas aqui do que eu deveria fazer com essa caixa Vamos lá Hum, eu acho que eu tenho que abrir ela desse lado aqui, né Acho que é o que faz sentido Fazer a caixa cair aqui Pra caixa vir pra esse lado aqui Acho que é isso Tá, como que eu faço a caixa vir pra cá No final das contas Tem que fazer um caminho bem certinho aqui Ahn Não, aqui ela vai cair Ela não pode cair, ela tem que vir pra cá Como é que eu faço ela vir pra cá Filho da puta, mano A caixa chegou Será que ela chegou? Não, ela não chegou Eu tenho que ouvir o pi da caixa Pra poder controlar a ida dela pro lugar Ah, tem uma ali que eu não ativei, mano Acho que é isso Era o que faltava Talvez a... Meu Deus do céu, tô com medo Talvez a caixa faça o caminho certinho agora Nossa, mano Tá dando uma travada estranha Nossa senhora Que travada é essa Travada não tava dando antes Ai, caralho Sai Sai, boi Boi maluco Meu Deus do céu Beleza Eu vou morrer Mamãe Beleza, a caixa tá indo Ela tá indo, aparentemente Ela tá vindo pra cá Vai, caixinha Faz o caminho certo, caixinha Boa Pera, ela tá indo certo mesmo? Meu, será que ela tá indo certo, cara? Esse caixa tá muito alto O caixa tá muito alto De ser movido por mão Beleza Tem que acompanhar a caixa, mano Vamos acompanhar ela Ah, não Peraí Tá errado Não é possível Vamos fazer essa caixa e dar a volta por aqui Aquela volta lá não tava dando certo Pra onde ela foi? Cadê a caixa? Deu a volta? Não, eu queria que você fosse pra lá Ah, mano Meu Deus do céu Tá tudo errado Vai pra onde, caixa desgraçada? A gente tenta, mano É, eu quero que ela vá reta Boa 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 Vai reta Vai reta Arrombadinha Tá, se eu quiser que ela venha pra cá Ela vai pra onde? Eu preciso fazer ela chegar ali É a melhor coisa que eu preciso fazer Acho que aqui eu consigo Deixa eu ativar de volta isso aqui Boa Se a caixa der a volta e chegar aqui Eu consigo fazer ela cair aqui Nossa, mas vai ser difícil, hein Onde ela tá? Será que eu consigo? Eu consigo Como que eu faço pra essa merda Subir aqui, cara Vai fracassar de novo Eu não vou conseguir fazer a caixa subir Ah, se eu não conseguir fazer ela subir Nossa, ela já foi, mano Ela foi pra algum lugar que eu não vi Olha aí Vamos lá Uma O que é isso? Vai ter que dar a volta aqui Vai ter que fazer aquele caminho aqui Beleza, vai ter que fazer com a minha Boa, vai direto Ah, sai daqui, cara Ele vai me matar Ele vai me matar Ele vai me matar Esse cara Eu vi merda Não, você não Vou embora Eu fiz merda Eu fiz merda Será que eu tenho que ativar Isso aqui ativa a caixa Ela faz aparecer Eu nem sei se eu quebrei a caixa Se eu sumi com ela Parece que ela tá dando a volta por ali Dá pra ouvir barulho dela Beleza Ah, mano, não Sai daqui, cara Sai, vai embora Beleza, a caixa vai fazer o caminho normal Eu vou morrer Puta que pariu, mano Ah 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 Não, não, não! Acho que é isso É isso, mano Acho que foi Bora, caixa Caramba, que dificuldade, hein É isso, vai lá Boa, ela foi Aê, maravilha Maravilha, cara Vamos ler Mistura de feromônio, vou ler, potência muito alta Feromônio de agregação potente encontrada em apenas 7% da espécie Besouros conhecidas como Polioptera, que se origina especificamente Na área da floresta amazônica central Ó, em sua forma mais pura Descobriu-se que a substância química tem Efeito de agregação em outras espécies Além de seu próprio besouro Já é altamente legal e perigoso Com esse feromônio, ainda mais Se levá-lo para fora do estado do Amazonas Esse composto parece ter uma reação volátil Ao agente arco-íris forma líquida Mantenha em caixa lacrada A menos que ter devidamente manuseada Caralho Beleza, peguei todos os itens Todos os... Agora é correr, né? Agora é a perna para quem te quero Vambora A porta já estava aberta, mano Falou Tchau O nome é Tchau Tem cura aqui embaixo? Tem Boa, 15 Vambora Eu estou com os três chips Vamos sim, bora daqui Cara, eu estou começando a gostar mais Desse jogo, hein, galera Tá, deixa eu pensar aqui E não é... É lá pra cima Caralho, eu vou ter que ir lá pra cima agora, mano Será que eu vou morrer, cara? Eu estou com medo da porra, galera Eu estou com medo de morrer, cara Hum, esse aqui é o 2, não é? É o chip 2 Eu poderia plugar um chip nisso Fica perfeito Esse aqui é o chip 1 É o que parece É o que parece Ahm... Os outros... O outro chip é o 3, vamos lá É o que parece Ahm... Aê, mano Foi, é isso É um cardíaco, Reader Parece novo Eu estou com a decisão. O rádio, do que a guerra. Uma conexão. Um rádio. Um rádio. Um rádio. Pode ser possível. Possible! Muito bem. Contra os arquivos de Montal que requer liberação. Caralho, mano. Conspiração. Resistamina. Detexinol. Vitalix. Remédio pra porra. Peguei aqui. Tá. Tem um espelho aqui quebrado, porque é pra usar o meu espelho, né? Ah, o que que é isso aqui? Nossa. Vamos lá. Relatório de teste. Laboratório. Número do relatório. Data. 1997. Amostra. Número de amostra. Ah, isso aqui são as amostras. A cobaia apareceu. Espera gente, vamos ler aqui os negócios. Resultado. Colapso nervoso em bovinos. Em suíno. Surto psicótico. É. O bovino teve parada cardíaca. O outro teve hemorragia cerebral. A cobaia apareceu receptiva no começo. Um símio. Ah, um primato. Macaco. A cobaia apareceu receptiva no começo, mas logo entrou em estado catatônico e foi eliminada. Caralho, velho. Eu preciso mais disso. Eu preciso mais disso. A esposa. Nossa, velho. Teria um plot twist maneiro. Formulário de requisição do material. Pessoas. Game McCready. Departamento do destinatário. Pesquisa auxiliar. Item. Passário. Estoque de quantidade. Agente arco-íris. Ok. Caralho, mano. Vamos lá. Avise a todos. Atraque a todos. Arrejando tranquilo. Troca pelos habitantes. Espear... Viver. Colocar vidas. Imoral. É... Estão fazendo experimentos nas pessoas. Basicamente. Caralho. Ah, eu tenho os três compostos químicos. Acho que não tem nada pra pegar lá, não. Sinceramente. Vamos pegar os três chips e embora daqui. Bora. É isso, mano. Vamos lá pra baixo. Vamos usar esses compostos químicos. Eita porra. Eita porra. O boneco vai quicando. Vai batendo na escada até chegar. É muito engraçado. Se você correr na escada. Se você correr na escada, o boneco não anda normal. Ele vai batendo. Ok, mano. É aqui que usa os compostos químicos. Por que eu abro essa passagem aqui, que eu não sei? Pra cá eu não abri. Pra cá eu não vi. Acho que dane-se também. Tem espaço para um pequeno objeto ali. Será que tá faltando alguma outra coisa? Tipo... Sucesso. Ah, o frasco de pílula. Beleza. Eu vou usar os componentes pra fazer um frasco de pílula. Faz sentido. Carreguei aqui. Ah, eu teria que girar as válvulas agora, né? E isso aqui atrás? Ah não, isso aqui é dentro. É atrás. Vamos lá, mano. O que é que tem esse espelho aqui? Tem um pequeno slot para um válvulas aqui. Qual que é o azul, mano? Líquido, líquido brilhante azul. Fica perfeitamente. Aí. Poxa. Poxa. Verde. Ah, isso funciona. Ok. Ah, eu uso isso pra ver pra onde o líquido passa agora. Beleza. Posso botar ele pra tecer? Fica aí pra cá. Não. Aí, desceu. Beleza. Acho que é isso. Se eu conseguir fazer com que todos cheguem no túbulo central lá. Pra cá. Pra cá, não é? Beleza. Agora aqui embaixo. Opa, um foi. Beleza. Beleza. E desce agora. Cadê o verde? Boa, perfeito. Foi os três. É isso. Bora. Eu vou com a doze na mão pra não ter problema. Vamos lá fazer a pílula. Pra domar o nosso boi. Tá pronto o remédio? Comprimido isca. Os monstros parecem gostar. Talvez eu devesse tentar. Agora eles estão seguros. Use comprimido isca pra domar o touro. Domar o touro como? Vou tomar um, vai. Caralho, eu enchi a vida. Que legal, não sabia disso não. Cara, seguinte. Cadê esse touro? Opa. A porta tá fechada. O cara fechou a porta. Ah, mano. Será que eu consigo atrair ele com o comprimido pra cá, pra dentro? Eu acho que é isso, mano. Seguinte, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mano. No próximo vídeo a gente luta contra ele, beleza? Caralho, tá muito foda esse jogo, mano. Esse jogo tá bom demais, galera. Eu agradeço muito aí o apoio de vocês aí, mano. Nos domingos eu tô fazendo long plays de Chrono Cross aí, mano. O pessoal tá aparecendo, tá dando like aí, ó. Tá dando bom. Beleza? Então, falou. Falou.